Música Lá vem a cobrança do escanteio com o Douglas lá na esquerda Vem a bola alta pro meio da grande área, subiu, toque de cabeça GOOOOOOOL Do Corinthians Felipe Felipe, o zagueiro coloca o Corinthians na frente um minuto depois do pênalti perdido O juiz do Bandeira, escanteio cobrado pelo Renato Augusto O toque de cabeça pro GOOOOOOOL Felipe Gol do Corinthians O Jadson de pé direito bateu Alineou GOOOOOOOL É do Corinthians Felipe Número 22 O zagueiro foi no terceiro andar Quem bate é o Jadson com o pé direito, faz o levantamento Felipe GOOOOOOOL De novo é do Corinthians Foi na bola parada Foi de novo com a cabeça do Felipe Ele marca na estreia e marca também no Uruguai Felipe no alto de cabeça, pro fundo do gol Vai pra bola Jadson Vai pra bola Jadson Levantamento, bola perigosa Felipe GOOOOOOOL É de Felipe É do Corinthians O toque de cabeça e o gol O toque de cabeça e o gol BOOOOOOOL É do Corinthians Salva, Salva, Salva no meio do caminho O Felipe subiu entre a zaga Ele colocou a cabeça na bola Você está vendo de novo e o gol foi dele porque o Vagrebov não tocou Quem tocou na bola foi o João Paulo O gol vai ser dado para o Felipe esperto Esperto Felipe para fazer o gol do Corinthians Levantamento feito pelo Giovanni Augusto Toque de cabeça, olha a sobra Gol É do Corinthians O zagueiro Felipe Você viu a bola levantada Tentou uma vez de cabeça, não deu Aí ele encheu o pé e saiu para comemorar Felipe Quase 42 Olha o toque Gol Felipe 42 minutos do segundo tempo Qualquer Legenda Adriana Zanotto